Olá galera, Thiogo novamente aqui da jonesbazar.com Falar pra vocês aí que querem comprar brinquedos lá da Disney Isso aqui galera é o site da Disney Disneystore.com Tem duas caixas lotadas de brinquedos Como vocês podem ver, essa pessoa comprou na Disney Manda pro meu endereço aqui nos Estados Unidos Deixa eu ver se eu consigo botar o zoom, vamos zoom, funcione Tá vendo aqui, Thiogo Azevedo, 8731-36 Esse aqui é meu endereço galera, tá, de redirecionamento, tá Tem duas, tem muita caixa de brinquedos agora por causa do Natal Boneco da Disney, Mickey Deixa eu levantar aqui de novo A gente vai ficar segurando aqui Porta, vai cair, tem mochila Tá, do Homem-Aranha Tem mais mochila lá embaixo Tem mais outra mochila, carrinho do Homem-Aranha aqui do lado Tá vendo Também tem um aparelho eletrônico ali de GPS Da Alpine Tá, tem mais outra caixa aqui também Com brinquedos, tá Tem mais brinquedos aqui também Do Cars, daquele filme dos carros Tá, esse pessoal comprou tudo na Disney E alguns itens de chupeta Tá, aqui também Ficou na Disney também Tá, tem a Mini Aqui também, a Mini Vou botar aqui do lado a Mini Tá, a Mini e o Mickey de tamanho gigante Você pode ver aqui na minha mão É, e tem alguns itens também Do Walmart, tá vendo Tem mais outra máquina da Disney aqui também Tem mais acessório Tá Aqui eles colocaram o preço Aqui na outra lata não tem um minuto Vou mostrar Tá Aqui estão os preços Tá, a Mini A Mini foi 20 dólares E o Mickey também foi 20 dólares, tá Foi na Disney Store Tá Galera, se quiser comprar Eu vou deixar o endereço da Disney E só reenviar pro meu endereço Vai estar aí embaixo Na descrição do YouTube Esse aqui foi outro pacote também Do Walmart, tá vendo Walmart.com A nossa pessoa juntou Tudo num pacote só E vai mandar Vai mandar aí pro Brasil Pra vender no Natal, tá Eu vou deixar o link aí Da Disney Store Do Walmart E o meu endereço também Pra você Aí embaixo Pra você enviar Aqui pra JonesBazar.com Tá Você vai economizar bastante Se está desempregado E quer fazer uma grana extra Então agora é a hora Vai reenviar Você pode reenviar Com tênis, tá bom Perfume da Fragrance X Que a gente também vende Na JonesBazar E vai fazer seu trabalho aí Em casa Caso não está Esteja desempregado Por causa da economia Tá Galera, qualquer pergunta Dúvida Deixe a sua informação O seu e-mail Que a gente vai mandar pra você O tutorial De como fazer redirecionamento Tá É fácil Você vai comprar outro site E vai mandar pro endereço Tá Jones Aqui nos Estados Unidos A gente vai embrulhar Isso aqui Essas duas caixas Essas duas caixas Isso aqui pra você Tá Essas duas caixas Isso aqui não pode ser uma Porque tem muita coisa Tá Eu vou mandar duas Separadas Porque as caixas São enormes E isso que eu vou mostrar Pra vocês As caixas são enormes Tá A gente vai juntar tudo E mandar pra você Aí em qualquer lugar do Brasil Ou no mundo Tá bom Galera Agora é Natal Tem muita gente comprando brinquedo Vale a pena Mas quiser depois Trabalhar com o direcionamento Pra fazer Uma grana extra Ou até O seu trabalho próprio Importar Mesmo com dólar 3,30 Ainda vale a pena Tá bom Qualquer dúvida Deixa informação Se gostou Dá um like E mais vídeos Se inscreva no canal Do Jones Que eu e o Diogo Sempre faço vídeo Mostrando o que eu vou comprar Tá Pra revender Roupas de criança também Galera da Carters Tá Dá o gosto Tá É bom também Porque custa na base de 3 A 10 dólares É muito barato Não pesa muita coisa E você comprando roupa de criança Você consegue revender Muito facilmente Tá Dúvidas me chamem Muito obrigado Meu nome é Diogo Azevedo Já trabalho com o direcionamento Há 6 anos Tá Vivendo online também Nosso site é www.jonesbazar.com Um abraço Obrigado a todos Valeu Falou